Salve-se, senhor presidente, senhores vereadores, internautas, ouvintes da emissora de Rádio Pop Brasil, assistentes desta reunião, meus senhores e minhas senhoras. Senhor presidente, eu vi atentamente aí a leitura do expediente aqui que foi encaminhada a essa casa quando fazia referência a um requerimento do vereador Alain Galdino, que pedia as providências com relação à Secretaria de Saúde. Paz-me, senhores vereadores, que o requerimento encaminhado pelo senhor prefeito, aqui para a nossa Câmara, ele diz que ainda existem reclamações com relação à Secretaria de Saúde. Senhor presidente, eu acho que ele podia valorizar mais essa casa e procurar assistir às reuniões ou botar uma pessoa ligada à sua administração para assistir às reuniões e levar para ele o conteúdo das nossas reuniões, pois quase que toda reunião eu reclamo a respeito da falta de remédio nos postos de saúde. Quer seja remédio controlado, quer seja remédio não controlado. Então, nós temos feito sistematicamente, presidente, essa reclamação, mas, infelizmente, o prefeito não tem conhecimento e nenhum dos seus assessores está levando esta informação até o senhor prefeito para que ele tome as providências cabíveis. E assim tem sido tantos e quantas outras reclamações. Por exemplo, o vereador Maurício está quase que, toda reunião, a vereadora Havana também, reclamando pela falta de iluminação pública. Eu tenho feito isso também sistematicamente, mas as providências não são adotadas. E aí fica o povo a Deus dará, sem saber o que é que faz. Meus senhores, minhas senhoras, prezados ouvintes, eu não tenho dúvida da administração do prefeito Chico Siqueira. Tenho administrado o seu município com muita maestria, com muita sabedoria, com pujança e, sobretudo, com dedicação. Mas eu estranho, e é de se estranhar mesmo, quando um vereador da base vai enaltecer um político do nosso município e precisa fazer referência ao prefeito de Pumbi. Será que Trindade não tem prefeito? Ou será que a administração, ele não quer reconhecer como administração que não corresponde aos anseios da sociedade? É bom, vamos enaltecer a Trindade. Vamos pedir, vamos fazer com que a nossa administração seja enaltecida. Vamos apontar os erros, pedir ao prefeito que escute a Câmara de Vereadores, que escute os senhores vereadores e que tome as providências cabíveis na administração dele, para que os vereadores da sua base te orgulhem de dizer vamos dar continuidade à nossa administração. Porque aí fica difícil se isto não ocorrer. Vereador Maurício, eu sou contra todo e qualquer crime cibernético. Eu acho que não é justo qualquer cidadão do povo estar sendo achincalhado através das redes sociais, através de qualquer que seja o expediente. Eu acho que todo cidadão merece respeito, independente do partido, da religião ou do time de futebol que torce. Mas é preciso também, senhores vereadores, que nós tenhamos prudência. Nós tenhamos prudência e que seja cientificado a todos nós, a todas as pessoas que fazem parte de grupos políticos, que, além do respeito, essa história de intimidação, está tentando intimidar A ou B através de ligações. Isso não funciona, isso não funciona, porque nós não vamos abrir mão dos nossos direitos e nenhum cidadão vai abrir mão dos seus direitos por conta de intimidações insignificantes, intimidações fúteis que não levam a lugar nenhum. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, eu recebi, vereador Maurício, no decorrer desta reunião, um comunicado do Tribunal de Contas, aqui do Estado de Pernambuco. Aliás, um documento que versa a respeito de um comunicado. Nome completo, e basicamente, Maurício, eu estou dando satisfações a você com relação ao pronunciamento que você, excelência, fez. Nome completo, Marcondes Pereira Leite. Aí diz o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco certifica que, até a presente data, nada consta em seus controles, registros de prestação de contas, prestação de contas especial, auditoria especial, julgadas irregulares, sob a responsabilidade do requerente identificado, Marcondes Pereira Leite. Então, eu acho que este documento chegou às minhas mãos, vereador Maurício, após o pronunciamento de vossa excelência, ele deve ter encaminhado para que fosse feita a leitura. Mas eu quero chamar a atenção, presidente, que essas questões, pouca, pequena, está certo, elas devem acabar. A gente deve deixar de trazer isso aí para a Câmara, porque nós podemos resolver isso com um entendimento, com uma ligação, com um telefonema, está certo? Porque termina a gente tomando o nosso tempo. Tem muita gente do Grupo Novo Velho, ou Velho Novo, que tem muito o que falar. E nós também temos muito a dizer das nossas pretensões políticas, do nosso candidato, da nossa pré-candidata Elby Rodrigues, e assim sucessivamente. Vamos gastar o nosso tempo fazendo as nossas explanações, enaltecendo os nossos possíveis candidatos, e pedir a Deus que reine a paz, sem que ninguém tenha medo de coação de quem quer que seja. Pois não, vereador Quilom. Freire, senhor, eu... Obrigado pela parte, é só para lembrar aqui, porque foi... Primeiro, vereador Quilom, eu vou ouvir vossa excelência, mas o presidente vai ceder uma parte. Ficou entendido, o vereador falou da questão da... que era contra a questão da ligação e tudo mais, ficou entendido que eu, Maurício, liguei para alguém para intimidar alguém. Não, 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 não. Essa situação aí não... Não, de maneira nenhuma. E essa questão do nome, Marcondes, é também interessante dizer que o meu nome também, como dos outros vereadores aqui, também não tem nenhuma restrição via tribunal de conta, para a gente ficar bem claro aqui, só isso. Obrigado pela parte. Vereador Maurício, eu vou fazer uma parte, vossa excelência. Eu quero só dizer que não tem nenhuma referência com relação a isso, ao seu nome. Eu acredito até que foi por conta da história do Pixinxia que chegou essa documentação aqui, meu irmão. Mas é um prazer de ouvir vossa excelência. Não, ainda tem 14 segundos. O tempo, o tempo. Doido para ouvir o vereador Quilom e não quis falar. Mas, presidente, eu vou usar meus sete minutos ainda mais, dizendo que eu gostei muito da eleição, parabenizar todos os eleitos, está certo? E um bom trabalho para todos do Conselho Tutelar. Grande abraço. E aí